Música Olá, eu sou a Zelinha, sou a mãe da Amanda Eu sou a Clara Eu sou a Luísa, a irmã mais nova de todas Eu sou a Giovana, sou a irmã número 2 da Amanda E a gente sempre teve esse sonho de ser mãe, né? E a gente sabia o quanto isso era importante uma pra outra Eu sou louco porque a Zelinha também é Então há coisas que se encaixavam, né? Faz um ano, um ano e meio que nós perdemos um, né? E dois anos, mais ou menos, a gente perdeu o outro Na primeira vez que a Amanda foi grávida Foi logo depois que eu tive o câncer Logo ela perdeu o bebê Foi um momento muito delicado pra todos nós Mas quando eu vi minha filha ali No chão, eu chorando Uma parte minha foi embora também, sabe? Porque eu já tinha passado isso com a Giovana Mas ela já era a segunda vez E eu falava, meu Deus Pra que isso? A vida se tornou pesada A dor, ela é imensurável Mas acho que o apoio da família ajuda muito, né? A conseguir ali superar os obstáculos E a Liz tá aí pra provar isso, né? Hoje ela é um super arco-íris pra nós É mágico É mágico Você olhar o ultrassom Você ver a Liz chutando a gente Aí, logo depois Veio a Liz Ela é nosso milagrinho A vovó pediu muito, muito Pra que Deus fosse favorável E aí, quando Deus faz um milagre Ele faz por completo Meu Deus Bom, Amandinha Eu, nome da equipe também, né? A gente resolveu fazer uma surpresa pra você Quando você perdeu o segundo Eu falei pra você Amanda, transforma essa história Numa história inspiradora pra outras grávidas Pra outras mulheres que sofrem da mesma maneira Tá aqui E você vai poder fazer isso Amanda, o que você sentiu Quando você ganhou o presente ali Tão inesperada? Acho que é um misto de emoções Passou um filme assim na cabeça Um filme especial Eu falo que é engraçado Porque toda vez que eu sonho Eu não consigo ver o rosto E é isso que me deixa mais ansiosa, você sabe? Tô contando todo esse momento Esses preparativos pra ela depois Nossa Senhora ameaçou a gente Com uma princesinha que tá vindo aí Que vai alegrar e vai melhorar muito mais A das nossas vidas Te amo Muito ansiosa Cara, a chegada dali está Fazendo uma coisa muito especial, né? Porque a gente esperava ela, né? Eu vejo no olhar da Amanda Um brilho que nunca vi antes É a realização da vida dela Sabe que eu vou estar aqui pra sempre Pra você Pra Liz Pra tua família E eu te amo muito Sempre eu disse isso pra você Voa, minha filha Voa Voa Porque o seu destino não é ficar parado, não E você não desistiu Você voou O seu destino não é ficar parado, não Não tem o destino não é ficar parado, não